Gente, vocês estão vendo essa terra aqui, ó? Vou canterar ela, né? Quando tem muito mato assim, gente, é bom passar a grade, né? Mas como eu tô com o braço machucado, eu não posso passar a grade, porque a grade balança muito, né? Aqui tá o trator, canteradeira. Aí eu tirei a capota aqui. Tirei os paralama, tá vendo? Tirei ali. E aí, já comprei esse banco também, vai vir um banco novinho pra pôr aqui. Pensa num banco caro, gente. Quase dois mil. Aí eu tirei aqui também, ó. Tirei o capu. Tá vendo? Pra me pintar. Mas mesmo assim, o trator tá trabalhando, né? As peças que eu tirei não influenciou nada, não. Graças a Deus, o tombo que ele levou também não influenciou nada. Então eu vou tá canterando essa terra aqui. A hora que ela tiver canteradinha, pessoal, vou mostrar pra vocês aí, tá? Deus abençoe a todo mundo. Bom dia. Já segue o baixinho do agro aí, pra nós ir crescendo a plantaforma aí. Deus abençoe a todo mundo.